Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Você usou a chave da instalação Entra logo Vou evitar de Matar os zumbis Pra não gastar munição Só tem Munição nessa arma Nessa lança granadas Com 6 granadas Então tem que tomar cuidado pra não ficar sem munição Também com ela Tem a garrafinha aqui, tem um item em cima da bancada Pra poder pegar Mas não tem espaço com ela Espaço liberado, tem só com ele, então vou pegar com ele Garrafa vazia Ah, vou Craftar molotov Combinar Pronto, tem mais 3 Mais 3 não, tem 3 molotovs Melhor dizendo Já é equipe, então Agora tem algo para arremessar Não Troquei sem querer de personagem Pegar essa bagaça aqui Não sei o que é Tá piscando aqui na bancada Fluido de isqueiro Ah, eu acho que ele tem isqueiro Será que tem como combinar? Ah, tem isqueiro Fui, agora posso usar o isqueiro Caso seja necessário Obviamente Não tem mais nada aqui não Nada que eu possa pegar ou interagir É uma geladeira A porta está quebrada E não abre Estes utensílios Parecem terem sido Bastante usados Faz tempo que Esse O que? Water? Esse pia? Não seria essa pia? Perdeu o brilho Tá, né? Achei que tivesse lido errado Galera, mas não O texto está errado mesmo Pequeno erro, né? Acontece Vamos dar um pé Vem, vem Não, caminho errado Pra cá Vamos pra fora E agora vou pra onde? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Tem essa porta dupla aqui Que não tem como ir pra fora Deixa ela trancada Por causa Das espadas Desses cavaleiros Impedindo Que ela Seja aberta Aí tem a porta Também Trancada aqui No lado esquerdo Do mapa Tem tracinho vermelho Vou lá Mas como ele Tá ferido Vou deixá-lo aqui Espera aí meu filho Já volto Se eu precisar De socorro Eu te grito Ai, maluco Tem aquele bicho Que eu esqueci dele Merde Me acertou Desgraçado Esse bicho Gosmento Parece uma leis Mandando Ai, está trancada A porta está trancada Mas parece que não tem Nenhuma fechadura Na parte de cima Está gravada Uma imagem De um relógio Ai, que bosta Espero ele vir para cá Para ver se consigo Dar um olé nele É, dessa vez Errou O bicho parece Todo moleco Parece até uma gelatina Andando Em movimento Como se gelatina Andasse, né Ai, voltei Siga meus bons Vou lá para cima Eu acho que tem uma porta Trancada Aqui Tem aquela ali em cima No mapa No lado esquerdo Ah, tá Tem um lado esquerdo Também Mais para o lado esquerdo Mapa Só tem Preciso passar Por essa porta Aqui Tem zumbi Tem zumbi Na gameplay Eu tinha matado Um zumbi Bem aqui Mas às vezes Eles respondam Quando a gente Avança Na história Ah, não vai ficar Na minha frente Não, né Meu filho Agora fica quietinho Aí Agora dá para ver a porta Ai, disse no que Que beleza Você usou a chave da estação Parece que você não precisa mais Dessa chave Que beleza Vou liberar um espaço com ela Jogar fora Sim, claro Deixa eu confirmar aqui Ai, que beleza Liberei um espaço com ela Agora sim Volte aqui, menino De menino Ele não tem nada Zumbi? Não É uma foto De um prédio Em construção A foto mostra Um teto Em forma De cúpula Essa foto Mostra Uma ponte Em construção Tem como interagir Tem como interagir Com o esquadro Mas não tem como Fazer nada Essa foto Mostra Um estudioso Idoso Imerso Em sua Pesquisa Ah, galera Essa aqui É a sala Que quando deixamos O jogo parado Por alguns segundos 10, 15 segundos Sei lá No menu principal Rola Algumas cenas De apresentações E aí mostra Os dois aqui Empurrando essa mesa Ai, tá vendo um negócio Piscando ali em cima Da mesa Aqui embaixo Já, já Vou ali Acho que eu vou Separá-los Porque algo me diz Que eu tenho que fazer Uma coisa lá Com o personagem No caso com ela Com a personagem Rebeca E outra coisa Pra cá Com ele Opa, munição Da calibre 12 ali Me esperando Ai, tem uma nota aqui Ah, vou ler isso não Diário do assistente Da direção Se eu precisar Depois eu leio Aqui, munição Aqui Na pistola Ah, nesse ângulo Aqui Dá pra ver melhor Nessa câmera Recarrego Pronto Liberei O espaço De novo Agora coloco A calibre 12 E pego A munição Dela E A recarrego Também Prontinho Não Fazer isso não Deixar o Molotov E já, já Vou ver se Troco de pistola Com ela Tem alguma coisa Pra fazer aqui Na lareira Não Acho que tem que Empurrar a mesa Mais pra lá Deixa eu trocar logo Essa bagaça Se não Vou esquecer Pronto Agora Coloco a pistola Com ela Prontinho Não sei Se eu tenho que Empurrar até o final Vou até Essa lareira Ah, tem um bagulho Ali em cima Da lareira Ah, é a cabeça Deu um chufrudo Ah Está muito escuro Para ver Tem que ver Alguma coisa aqui Ah, será que ela Vai acender a luz É interruptor de luz Sei lá Será Tem um botão aqui Tô vendo Apertar Sim É isso Acendeu a luz Ah, agora tem um negócio Piscando lá No chifre direito No chifrudo Parece que tem algo aqui Tô vendo Agulha de ferro Pra que serve isso Eu não sei Mas já já Irei descobrir Deixa eu dar mais Examinada É A princípio Não dá pra identificar O que seja não Bora Eu tô empurrando ele Vai, vai Vai garoto Agora me siga Ok Ah, momento de comédia No jogo Bora pra fora Tem uma sala aqui Que eu não lembro Se eu já fui Aqui no lado esquerdo Do mapa Já está aberto Não Mudou a câmera Eu continuei No mesmo movimento Com o controle aqui E aí voltou pra trás Ah, é a sala dos corpos Não, desgraça Três em cima de mim Ah, isso Toma Mandou ver Mandou o motor E matou Logo três Uma vez só Que beleza Representou, hein Billy Já tinha vindo Nessa sala Que eu peguei aqui Bem bagulho Aqui Ah, tem uma nota Piscando aqui Que eu não tinha pego Não vou ler também não Se eu precisar Eu leio A visão Para toda a equipe É isso mesmo? Ah, galera Tá, né Aviso Para toda a equipe Mais um pequeno erro De texto Não tem problema não Vamos ignorar Vamos pra fora Vamos Ou não Tem alguma coisa Para poder fazer aqui? Ah, tem a lareira aqui E eu É, liberei O isqueiro com ele Será que tem como usar o isqueiro aqui? Tem um ângulo melhor Para poder deixar ou não? É uma velha lareira Tem um só Tem Só um pouquinho De cinzas Sobrando Será que tem como usar o isqueiro aqui? E acontecer alguma coisa? Não Agora sim Vamos sair daqui Eu acho, galera Que eu tenho aqui Em alguma espécie De sala de máquina Sei lá Que Não me lembro Se foi na primeira Ou segunda Gameplay Eu tinha aparecido E um lugar Que tinha Tipo uma engrenagem Sei lá Vou tentar Procurar Eu acho que É pelo caminho Onde eu enfrentei A A centopeia Ou lacraia Essa porta aí Tem símbolo de relógio Em cima dela É por aqui No andar de cima Ele fica o tempo todo Com a mão na barriga Como se estivesse com dor de barriga Olha lá Bora Foi aqui que eu enfrentei O inseto gigante No final da gameplay Entendeu? E matei No último tiro No último suspiro da arma Aí foi que eu salvei A Rebeca E acabei ficando Com O Billy Em perigo A vitalidade dele Aí tem esse elevador aqui Com Com esse cachote Por enquanto Eu não sei Pra que serve Ele ficou Em perigo Com a vitalidade Porque eu fiquei Encostando Nas patinhas Do inseto gigante Daí foi tirando Bastante dano De mim Além da cauda Do inseto Tem tipo Um Duas serras No final Apertei o comando errado Que é o mapa No final Não é cauda No rabo Sei lá Do inseto Aí também me tirou dano Aí tem uma seta Apontando pra baixo Ali né Onde Naquele Quadra Caixote que eu fui Parece ser um elevador Ai Aqui no primeiro andar Tem também um quadrado Ali com uma seta Pra cima Eu acho que Depois eu vou ter Que interagir Com aquele Parece ser um elevador De carga Tem bicho Tem bicho Escutando Barulho de bicho Ai São aqueles insetos gigantes Grandões Gigante não Aqui Não É vai ser Não Um desperdício Moltov Ele não morreu Não Um desperdício Moltov Sua desgraça Acabou Um Moltov Safado Aqui é a grenagem Agora que eu vi Depois eu fiquei Olhando aqui Pro inseto Que eu matei Pra ver se ele ia Levantar de novo Aí eu acabei Não vendo aqui Galera As resingrenagens Que eu imaginei Que fosse É justamente Agora que eu lembrei Foi desse elevador Aqui que eu subi Com a Rebeca E eu tive que deixar O bilo lá embaixo Que tava No lado direito Do elevador Mexendo a manivela Operando O elevador Manualmente E aí eu subi sozinho Tinha dois insetos Desse aqui Aqui eu acabei Tomando um susto Dois sustos Um em cada um E aí eu tive que Dar no pé Eu peguei munição Da pistola aqui Em cima dessa mesa E depois eu Dei no pé E agora sim Vou interagir Com essa parada aqui Aí é o relógio Tá faltando um ponteiro É um relógio Bem construído Eu acho que é o ponteiro Que eu peguei A tal da agulha De ferro O ponteiro tem De minutos E está faltando É isso mesmo Vamos confirmar aqui Não Apertei o comando errado Não Acho que Tá com ele Apertei o comando errado E deu certo Porque a agulha De ferro Tá com ele Eu acho que eu falei Ponteiro Não é ponteiro não Agulha Sua besta É isso mesmo Olha lá Oh que beleza Já li essa frase Mexendo os ponteiros Não Não sei qual o relógio A hora Que tem que colocar no relógio Deixa eu dar uma olhada aqui Nos arquivos Começar por esse aqui Aviso para toda a equipe É que eu peguei Naquela salinha Ah tem um código aqui Código de entrada É 8 15 Parece um horário Vou ler galera Para poder saber Do que se trata Este documento está muito velho Parte do que foi escrito Está ilegível Reuniões regulares Das equipes De pesquisa De vacinas E agentes Infecciosos Serão feitas As reuniões São de nível De segurança 5 E irão acontecer Nos seguintes locais Primeiro andar Oeste Sala do controle De operações Segundo andar Sudeste Sala de reuniões E aqui Código de entrada É Deve ser o horário Que iria acontecer Essas reuniões Tá Obrigado De nada Vamos ver se é isso mesmo Eu falei obrigado Porque estava lá escrito No final do texto Obrigado Será que é isso mesmo Bora Vamos ver se é Ponteiro Dos minutos Para a direita 5 10 15 Ponteiro da hora Para a esquerda 11 10 9 8 Confirmar Será que é isso mesmo É Oh yes Ai a gente trancou Essa porta Ah que porta Que eu fui Lá embaixo Aquele bicho Gosmento E essa outra Aqui em cima Que beleza O bicho Que parece Uma geléia Andando Como se a geléia Andasse Me atacou Safado Deixa eu dar uma Aqui No mapa Ai a gente trancou Aqui a porta Do andar de cima Vou primeiro nela Não posso esquecer Tem que ser pistola Não De novo Tem que parar Com o movimento No controle Na alavanca Analógica Esquerda Quando troca De câmera Vou ter que mudar Aqui O sentido Do controle Para poder Quando muda De câmera Aí eu esqueci Aí a gente Estava voltando Acabei voltando Sem querer De novo Eu acho Que aqui No andar de cima Do salão principal É Aqui mesmo Tomar Que não tenha Zumbis Escutam passos Ai tem Uma nota Aqui E escutei Também De midros Quer ler Isso não Um verso Da poesia Me ajuda Equipar Doce Contigo Pode Largar O aço Não sei Quantos zumbis Tem aqui A câmera Não atira Não Um de cada vez Tem munição Lá no fundo Que eu vi Acabaram Ai Tinha vários zumbis Tem um bagulho Piscando aqui Na parte aqui Da câmera Debaixo Aqui Ó Já já Irei até lá Ai Achei que ia Passar sufoco Aqui Volta com a pistola Ué Fiquei com cuidado Com minha eventualidade Como assim Se eu não levei dano Dos zumbis Não fui agarrado Por eles Ai será que foi o tiro Um dos tiros Deixar eles Com a pistola sem munição Para ele não desperdiçar O tiro da Calibro 12 Será que foi Um dos tiros Dessa arma aqui Que eu atirei E esvalou Na personagem E perdi dano Não vi Galera Depois quando assistir O vídeo Vou saber É um quadro De pintura De vazio Parece que a pintura Foi retirada Saquearam aqui O lugar Lá fora Você vê Uma densa E escura Quantidade De árvores Ai o bicho Encaído aqui No chão Safado Ai Tá aqui em cima Um bagulho aqui Tem espaço com ela Tem Microfilme B Ah já tinha pego A e agora é o B Tem como combinar isso Não Deixa eu passar aí Ai é munição Na caribro 12 Pegar com ele Não volta Isso Tem mais nada aqui não Na estante Contém documentos Bem arquivados Não parece ter Nada interessante Tem que Interagir com tudo Não tô vendo mais nada Que eu posso Interagir ou pegar Então vamos sair daqui Da sala Ah galera Tem que ir naquela salinha Lá embaixo Quando tem aquele bicho Que me atacou antes Me acertou Vou ter que ir com ela Só com ela Deixá-lo aí de novo Aqui fora Mas vou fazer uma Uma estratégia aqui Diferente O que que eu vou fazer Vou trocar de arma Deixar essa aqui com ele E vou pegar a caribro 12 Porque eu não sei Se vai ter zumbi Naquela sala E também deixar a fita com ele Trocar pra munição Da caribro 12 Ou não Agora me lascou Fiquei na dúvida Ah vou assumir Espera aí Ok Já volto Ah de novo esse bicho Lá dá no pé Yeah Ai driblei legal Passei por ele Entra, entra Isso Tô entrando Dessa vez Consegui escapar Porque não deixei Chegar muito perto Ai tem zumbi Eu não tô vendo Agora tô Atirei no pé do bicho Tu tá vivo ainda de graça Acabou a minha munição Da pistola Volta Volta Isso Só tem 4 balas Ai vamos me cercar Dá no pé Não Fui pra cima dele Era pra passar lá no cantinho Na parede De graça Vai morder Vai morder de novo Não Vai morder Essa véia Toma Não muda a câmera não Acabou a munição Vem caribro 12 Me ajuda aí Vem Dá a cabeça aqui Toma Ai que delícia Estourei o crânio dele Não fiz isso antes Galera Por que Queria evitar de usar Munição da caribro 12 Ai tem munição aqui Da pistola Tão vendo Agora que eu vi Eu não tenho espaço No inventário Pra poder pegar Ai que bagaça Normal Que é isso O projetor Não está mostrando Nada no momento Tem ervinha não Não tem como pegar Munição da pistola Agora Esse aparelho aqui Que eu passei direto Deixa eu ver Se tem alguma coisa aqui Nadinha que eu posso Interagir Não passei direto Aqui do lado Minha filha Ajuda o papai Ajuda Isso Ai tem que colocar Aqui os bagulhos É um projetor De microfilmes Dois microfilmes Se você tiver Um microfilme Você poderia Ver o que Ele tem na tela Sim Eu tenho Microfilme Usei Usar o projetor Ver Inserir Ver Ah é aquele salão É uma imagem De uma sala Em algum lugar Um salão Auditório Sei lá Sala de conferência Não sei Ah eu vou inserir o outro Opa Códigos Para que serve isso 012 Pelo menos está na ordem Do 0 ao 9 E da letra A Ao F Tem algo escrito Na parte de cima De Da imagem Dos Bancos Ai peguei 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 um disco Disco MO E também Essa imagem Espero que Ela seja útil Imagem do microfilme Liberou espaço Pelo menos fiquei com espaço Disponível Fiquei Vou pegar a munição Da pistola Ai 30 balas Que beleza Ai tinha que ser sempre assim né Não só 15 Agora fiquei com Um cartucho Com 15 balas Na sobra Que beleza Agora tem que ir lá para fora Tem que Tentar driblar de novo A bosta desse bicho Espera ele vir Já veio Dá no pé Ah isso Ficou no vácuo Tentou me agarrar E não me bater E ficou no vácuo Tchau Espero nunca mais vê-lo Voltei Billy Sentiu saudades? Siga meus bons de novo Ok Agora preciso de pegar Ervas Ou spray Passar de conferência Aqui em cima Passar de conferência Ou auditório Sei lá Dá no mesmo Não sei Ai fiquei preso ali De novo Ah Deu Destrocar aqui E vou dar munição Para ele Já estava equipado Com a besta Não tinha visto Queria fazer A rápida Nisso Deu nisso Plantinho Tudo ok Bora Continuar Acho que é aqui É Ah eu acho que são os painéis Com os códigos Que apareceram na imagem Tem aqui Computador Que eu posso interagir Não sei se vai fazer Alguma coisa agora Sistema de segurança Bloqueado Por favor Insira o disco Do sistema Ah o disco Eu peguei Caminho de evacuação De emergência Fechado Disco do sistema Necessário Para ativar Sistema De liberação Disco MO É isso aí Carregando Lendo o sistema Completo Acesso completo Sistema de liberação Ativado Por favor Insira o código O que? OA Não Cheguei errado galera É 0A Não tem O Vai ter a letra F Dos códigos Que apareceram antes É por favor Coloque a senha Senha 0A Ah galera Lembrei Não tem nenhum dispositivo De entrada Por perto Lembrei Vou ter que colocar Ela E um E um painel desse aqui E ele em outro Acho que é isso Para os dois fazerem Os códigos Isso aqui deve ser o 0 Deixa eu até confirmar Aqui na imagem Não Apertei o mapa Sua besta É aqui A imagem não é aquela É essa aqui Aqui Essa aqui Imagem do microfilme É isso mesmo Já estou posicionado Com ela No 0 E agora tem que ir Na letra D Não Não D Não A É 0A Não é isso Acho que é 0A Já esqueci Estou comendo Muita banana Fica quietinho Vem cá Ah Ficou doido Deixa eu chamar De novo Bugou Olha Deu uma bugada Galera Bate foco Vai ficar para lá E para cá Até que fim Chegou Vem para cá Não Deixá-la aqui Tinha bugada Galera Porque ele estava fazendo Aqui O movimento De ir para lá Para cá Direto Passando direto Aqui pelo meio Ele queria entrar aqui no meio Ele não conseguia Não foi bem uma bugada Não Foi mais É Um mal Um péssimo cálculo Ali Do Do bot Na CPU Que estava controlando Ele Opa Tem um negócio Piscando aqui Ou tem Outra Outro documento Ah Vou ler não Regulamento Para estagiários Não sou estagiário Pô Tem nem uma ervinha Aqui Me esperando Que miséria Ah Passei direto O A aqui Vamos lá Será que é isso mesmo? Zero A Opa 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 Era isso mesmo A gente trancou essa porta E essa também E mais essa A gente trancou as três portas duplas Que eram obstruídas Pelas espadas Dos cavaleiros Tem uma aqui do lado Tem uma aqui do lado Bom Tem nenhuma ervinha Cara Pra me curar Os dois estão Ruins Mas pelo menos Estamos com munições Aqui é uma das três portas Que foram abertas Estrancadas Galera Vou encerrar essa gameplay agora E voltarei em breve Na continuação dela Aí eu entrarei Naquela porta Que eu mostrei a vocês Para não prolongar Muito o vídeo Tem a maquininha aqui A maquininha de escrever Não Isso É só subscrever Salvando Salvo com sucesso Consegui galera Sobreviver até agora E até lá galera A continuação dessa gameplay Tamo junto Salvo com sucesso 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 Obrigado.